Prezados amigos, é um prazer poder me dirigir, cada um de vocês que assistem a esse vídeo. Estamos aqui para oficialmente, em nome da Associação Educacional Dom Bosco, a IDB, mantendedora do Centro Universitário Dom Bosco do Rio de Janeiro, das Faculdades Dom Bosco e do Colégio de Aplicação de Resende, de comunicar e celebrar que estamos vivendo, nesse ano de 2024, o ano comemorativo do centenário de nascimento do professor Antônio Esteves e de 60 anos de criação da IDB. O professor Antônio Esteves nasceu em 25 de agosto de 1924, dia do soldado, e a IDB foi criada em 21 de dezembro de 1964. Os objetivos dessas comemorações são prestar homenagens de respeito à memória, vida e obra do professor Antônio Esteves, fundador da IDB, e dos colaboradores de todos os tempos. Por questão de justiça e respeito, como professor, cito ainda a pessoa do coronel professor Céssio Alba Arbosa de Carvalho, braço direito do coronel Esteves na criação da IDB, e de seus primeiros funcionários, nas pessoas de Joaquim Correia, Sr. José e Sr. Pedro. Dessa forma, temos como objetivos a preservação dos elevados valores cristãos, pátrios e educacionais, que movem uma instituição e uma sociedade. Esperamos um envolvimento espontâneo da sociedade, das famílias, cidadãos e autoridades nessas comemorações. Portanto, convocamos todos, alunos, ex-alunos, professores de todas as épocas, funcionários, a estarem conoscos, irmanados durante este ano na celebração dessas efemérides. Venha ao campus da IDB, traga seu testemunho, uma foto antiga, uma história do seu tempo, participe das comemorações ou mesmo do nosso dia a dia durante este ano. Seja bem-vindo a esta Casa do Saber, a sua casa. Venha, esteja conosco presencialmente ou através das mídias digitais. Parabéns, parabéns a todos que ao longo desses anos têm participado e acreditado nessa obra educacional, a IDB. E do convívio do professor Antônio Esteves, que é uma luz que não se apaga.